Então, eu não vou me demorar muito, porque eu não sei quanto que eu vou demorar na parte de demonstração, é a parte mais arriscada sempre da palestra, espero que dê tudo certo. Mas, então, eu vou contar um pouquinho da nossa experiência lá no Elo 7 com acessibilidade. E, antes, deixa eu só me apresentar rapidinho, para quem não me conhece, meu nome é Luiz, eu sou conhecido também como senhor saúde, eu sou engenheiro de software lá no Elo 7, eu trabalho mais com front-end, mas a gente sempre coloca um pouquinho a mão no back-end também, a gente tenta ser multidisciplinar lá, e deixei aí meu Twitter, senhor saúde, fica fácil de guardar. Meu GitHub também é mais fácil ainda, Luiz, eu consegui a conta Luiz no GitHub. Então, de mim já falei bastante. E tem uma coisa interessante que eu queria já comentar nesse slide, né? Quando eu fui falar sobre acessibilidade, eu dei essa palestra, parecida a essa palestra no TDC, mais cedo esse ano, e lá pela primeira vez eu ouvi falar sobre palestras acessíveis, né? E, então, eu fui ler, né? Queria fazer a minha palestra ser acessível também. E aí uma coisa que eu achei interessante, que a gente não percebe quando a gente está fazendo uma palestra, é que nem todo mundo vai ver seus slides. Se eu tiver uma pessoa com uma deficiência visual, nem que seja média, se ela sentar no fundo, ela já não vai enxergar nada, né? Então, é legal você descrever as fotos que você coloca, até para dar contexto para quem não está olhando para a tela, né? Então, se descrever também ajuda para quem não consegue te ver, ter uma ideia de como você é, né? Ter uma ideia de como é a pessoa que está falando lá para ela. Então, eu coloquei uma foto minha aí, eu estou no alto de uma montanha, eu gosto bastante de fazer atividades na natureza, tenho 1,80m mais ou menos, 30 anos de idade, cabelo curtinho, pele branca, e esse sou eu. Então, vamos lá. Contar um pouquinho das nossas experiências lá. Então, a gente está aprendendo também, não são verdades absolutas as coisas que eu vou falar aqui, inclusive, todo o feedback que vocês puderem dar, se vocês já têm alguma experiência com isso, vão ajudar a gente e a comunidade como um todo, porque a gente está tentando fazer algo que seja útil para todo mundo, né? A gente está fazendo um site que seja para as pessoas usarem no dia a dia, né? Então, ajuda a gente a ganhar conhecimento e a fazer um produto melhor, e divulgar depois isso para a comunidade também, porque a gente gosta muito de fazer isso lá. E, bom, então vou compartilhar 10 aprendizados. Tentei deixar uma coisa mais estruturada para ficar mais fácil de guardar, talvez. Então, 10 aprendizados. Então, vou contar um pouco dessa história de como a gente foi colocando a acessibilidade lá dentro do Elo 7. Porque, quando eu entrei lá, não se falava sobre isso. E, bom, a gente tem uma equipe boa de front-end lá, muito boa, aliás, eu gosto bastante de todo mundo lá. Todo mundo tem bastante conhecimento. E a gente tenta, então, seguir as boas práticas, a gente não faz Go Horse, a gente tenta fazer um HTML semântico, tenta fazer as coisas funcionarem na maioria dos navegadores, pelo menos os que valem a pena, que, às vezes, tem lá um IE7, IE8, que já não... O gasto que daria para implementar a funcionalidade nele acaba não compensando o retorno que daria depois. Mas a gente tenta fazer as coisas direitinho. Só que, até o ano passado, não tinha muito esse foco de acessibilidade. Até que, num determinado dia, a gente tem um dia a cada duas semanas, que a gente pode usar o tempo para explorar melhorias técnicas. A gente chama lá de Hack Day. Então, a gente pode pegar, estudar alguma coisa, pode implementar uma melhoria de código no site. A gente pode fazer grupos de estudo também. Vou falar mais sobre grupos de estudo daqui a pouco. Mas, uma das desenvolvedoras do nosso time resolveu pegar o dia para deixar o cabeçalho do site mais acessível. Aí, gente, nossa, que legal, né? Então, tem coisa para melhorar, com certeza. E tem, ainda tem. Mesmo depois desse tempo todo que a gente começou a estudar, ainda tem porque é complicado a gente mexer numa coisa que já está funcionando, assim, priorizar isso e tal. Vou falar mais sobre isso também. Aí, beleza, teve essa iniciativa. Pouco tempo depois, um outro desenvolvedor da equipe resolveu começar a estudar a acessibilidade. Escreveu uma série de posts lá no nosso blog técnico. Eu coloquei Tech Elucet, que é o endereço mais curto, mas é Engenharia Elucet com BR. Então, ele escreveu uma série de posts sobre especificações de acessibilidade, como que usa o significado de cada uma. E, legal, né? Isso foi motivando o pessoal a querer fazer um site mais acessível. Então, numa determinada retrospectiva nossa, a gente falou, acessibilidade não é importante? Então, vamos colocar isso no nosso desenvolvimento diário. Vamos colocar isso como um critério para a gente determinar se uma tarefa está pronta. A gente já tem alguns lá. A gente faz testes manuais, testes automatizados, a gente faz revisão de código. Então, tem já uma bateria de testes pelo qual passa. Vamos colocar testes de acessibilidade também. Beleza. E aí, fomos lá felizes, colocando o nosso conhecimento em prática. E aí, não deu muito certo. Coloquei a foto de um amigo nosso lá, que fez uma cara meio suspeita, assim, para uma foto. Tipo, hum, não está legal isso. Deu um pouco de ruim, porque a gente começou a ter tarefa sem fim. A gente ficava lá quebrando a cabeça. Não, mas vamos fazer desse jeito. Não vamos fazer daquele jeito. Mas, desse jeito está acessível, desse jeito não está. Então, a gente não sabia muito bem dizer se estava acessível, se aquilo estava uma solução legal. A gente não sabia, às vezes, resolver algum problema que a gente esbarrava. A gente começou a atrasar os sprints por conta disso. E aí, o pessoal foi ficando cansado, né? Caramba! Uma semana inteira só para tentar deixar esse negócio acessível. Teve uma tarefa que foi isso mesmo. Uma semana inteira de uma dupla lá. Só batendo a cabeça em como deixar acessível. Entregava, voltava com mais fixo. Entregava, voltava com mais fixo. Então, cansou todo mundo. Porque a gente não sabia como testar. A gente não sabia se estava acessível. A gente não sabia como resolver os problemas, né? Que nem eu falei. Então, veio o nosso primeiro aprendizado. Fazer acessibilidade direito é mais difícil do que parece. Eu falo direito porque, se você for pesquisar na internet, tem muitas dicas de como fazer a sua aplicação ficar mais acessível. Então, falam lá dos atributos ARIA, validadores do W3C, de acessibilidade. E, se você for implementar as soluções que tem lá, realmente são fáceis. Muitas delas são fáceis. Inclusive, uma que a gente pegou passando por um desses validadores, era que o length da tag HTML do nosso site não estava definido. Então, o leitor de tela começava a ler em inglês, o site que é em português. Aí, ficava complicado da pessoa entender. E só colocar um atributozinho na tag HTML resolve o problema. Então, às vezes é muito fácil corrigir os problemas também. Só que, vou falar mais sobre isso também mais para frente. Nem tudo que esses validadores pegam, na verdade, eles não pegam todos os problemas de acessibilidade. Então, para a gente testar direito, ver se realmente está funcionando, contornar os problemas de uma forma técnica legal, não é tão fácil assim. E a gente teve um outro aprendizado com isso, e isso foi ficando mais claro com o tempo, é que a iniciativa dos desenvolvedores, junto com o apoio do pessoal de produto, é essencial para a gente conseguir fazer isso. Por quê? Se não fosse a iniciativa dos desenvolvedores, o pessoal de produto só ia chegar para a gente, falando de acessibilidade, se recebesse um processo. Olha, estão querendo processar a gente. Isso pode acontecer. Estão querendo processar a gente porque o nosso site não está acessível. Tem uma lei que fala que o seu site tem que ser acessível, se não for, você pode ser processado. Então, se não fosse iniciativa dos desenvolvedores, dificilmente ia surgir esse requisito de acessibilidade. Mas, uma vez que a gente apresentou a ideia, o pessoal de produto abraçou, falou, tudo bem, usem o tempo que vocês precisarem. E isso é muito legal, não é? Mas, eu sei que não é a realidade de muitos aqui. Quem aí levanta a mão, quem consegue mexer com acessibilidade no trabalho? Três pessoas. Temos umas cem pessoas, no mínimo, aqui nessa sala. Então, é bem complicado, não é? É uma questão que ainda esbarra muito em preconceitos, em falta de visão, na verdade, de produto. Eu acho que vai ter mais palestras sobre isso hoje, não é? Mas, só para dar um toque rápido, assim, dar uma ideia do que você pode chegar e falar, ah, não tem apoio do P.O., o que eu posso fazer para tentar falar para ele a importância disso, né? E para a gente também se convencer, porque às vezes a gente começa a encontrar essas dificuldades, né? E começa a esquecer o que motivou a gente, será que isso vale a pena mesmo, né? Então, primeira coisa, 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Boa parte dessas não é visual. Mas, muitas delas, acho que, agora não tenho o número exato, mas uns 10 milhões têm algum tipo de deficiência visual e, portanto, têm dificuldade em usar o computador. 10 milhões, pelo menos, de pessoas que não estão conseguindo usar o seu site. Seja para comprar, seja para fazer propaganda, seja o que for o objetivo do seu site. Então, é um público gigante ficando fora. Já é um bom motivo, né? Aí, se você coloca a questão de que você mesmo um dia vai precisar dessas coisas, conforme a gente vai envelhecendo, a gente aumenta a chance de a gente ter algum tipo de deficiência, seja motora, visual, né? A gente, com uma idade, tenta desenvolver, diminuir a acuidade visual, diminuir a coordenação. Então, a gente vai caindo em algum desses grupos de deficiência. Então, a gente está projetando para nós mesmos no futuro. Está projetando também para os nossos avós, os nossos pais. E, por aí vai, né? As pessoas vão ficando mais velhas, vão tendo mais dificuldade. É um público que nós mesmos seremos no futuro. Então, se a gente não pensar agora, depois a gente não pode reclamar que os nossos filhos e netos não estão fazendo a mesma coisa, né? Nossos filhos e netos não estão produzindo coisas que a gente pode usar. Aliás, a gente pode até se perguntar, será que não é por isso que os idosos têm tanta dificuldade de usar a tecnologia? Talvez a gente não esteja pensando tão bem neles. E, além disso, a gente não precisa esperar passar tanto tempo. É só sair aí na rua, a gente já é um caso de acessibilidade. É fácil de enxergar a tela do celular na rua? Não, né? É fácil de a gente mexer no computador com uma mão só enquanto está segurando o microfone com a outra? Não. Então, em várias situações, a gente fica sendo um usuário que precisa de acessibilidade. Que precisa de uma tela com contraste melhor. Que precisa de uma tela com controles mais acessíveis. Que eu possa clicar com uma mão só. Que eu consiga clicar sem precisar torcer meu braço todo para mexer. Então, nós mesmos somos usuários dependentes de acessibilidade. Uma hora ou outra. E, por final, tem uma questão que eu acho que é a mais importante de todas. Que é o que, na verdade, cada um de nós precisa criar. E os product owners também precisam criar. Para a gente conseguir realmente atacar essa questão de acessibilidade. Que é desenvolver empatia. Que é você conseguir se colocar no lugar dessas pessoas que estão com alguma deficiência. Seja permanente ou temporária. E fazer uma coisa realmente pensando nelas. E aí eu coloquei o link de um vídeo do YouTube. Acho que eu não vou passar agora para não passar muito do tempo. Mas mostra a história de uma editora visual que é paraplégica. Então, ela mexe no computador com a cabeça. E ela consegue editar um vídeo com a cabeça. É impressionante. Depois vejam o vídeo. Eu vou compartilhar os slides no meu Twitter. Aí vocês podem acessar. É um vídeo da Apple. É bem legal. E, ainda sobre isso, eu não coloquei o link aqui. Mas acho que é relativamente fácil de guardar. Tem um site chamado Empatio. Empate.io É empatia, com um ponto lá antes das duas últimas letras, no masculino. Como se existisse. Empatio. Então, lá tem histórias de desenvolvedores e usuários com algum tipo de deficiência. E o que você pode fazer para ajudar esses usuários. Então, escutar esse tipo de história e ver como essas pessoas ficam felizes de poder acessar uma tecnologia, é uma motivação e tanto. Você é tocado por isso, sabe? E aí você começa a querer se motivar melhor a fazer alguma coisa melhor para essas pessoas. Então, isso eu acho que é o principal. Se você puder levar alguma coisa dessa palestra, lembra que empatia para a gente resolver esse problema é muito importante. Então, voltando à nossa história, a gente estava quebrando a cabeça e, como eu falei, a gente tem possibilidade lá no Elo 7 de fazer grupos de estudo. Então, a gente viu que estava quebrando muito a cabeça e, então, organizou um grupo de estudo para estudar acessibilidade. E aí, então, a gente aprendeu várias coisas estudando mais teoria e colocando a mão na massa. Aí eu coloquei uma foto de uma dessas reuniões de grupo de estudo, lá, o pessoal sentado ao redor do computador, tentando deixar o nosso blog mais acessível. Isso daqui foi nas minhas férias, o pessoal continuou esse grupo de estudos. E achei bem legal, mandaram essa foto no WhatsApp falando, ó, estamos continuando aí. Massa. Então, a gente começou pelo que estava mais dando dor de cabeça para a gente, que era testes. Como que a gente garante que o nosso site está acessível? Então, primeiro, a gente viu que era legal a gente entender o nosso usuário. Então, a gente começou a estudar personas. A gente viu que era legal fazer personas com algum tipo de deficiência. Porque, afinal, existem esses usuários também. Às vezes, a gente não tem ciência, mas tem, por exemplo, a usuária que tem uma deficiência cognitiva, que não consegue entender direito o que está acontecendo lá, ou que é muito distraído. Tem a pessoa que não enxerga direito. Então, a gente fez essas pessoas, se colocou no lugar delas e usou um pouco o site e já achou muito problema. Só de tentar se colocar no lugar das pessoas. Por isso que eu falei da questão da empatia, da importância disso. Então, não é ideal, você não é exatamente a pessoa, mas ajuda você a enxergar diversos problemas. E ajudou a gente também a enxergar a diversidade do que é acessibilidade. A acessibilidade, a gente ficava pensando muito em leitor de tela, deixar acessível por teclado, acessível para leitor de tela, mas tem muitas deficiências. Tem daltonismo, que o Lucas vai falar mais tarde, tem surdez, epilepsia, dislexia. Tudo isso a gente precisa pensar na hora de fazer nosso produto, porque às vezes a gente coloca alguma coisa lá que parece inofensiva, por exemplo, alguma mudança de cores, e isso causa epilepsia em uma pessoa. Já ouviram falar do episódio do Pokémon que causou epilepsia nas pessoas? Pois é, isso aconteceu mesmo lá no Japão. Tiveram que tirar o episódio do ar e tal. Então, pode acontecer também com o seu site, se você fizer alguma coisa meio diferente, assim, nas combinações de cores. Deficiência motora também, autismo. Então, deficiências físicas e cognitivas. Então, ajudou a gente a enxergar essa diversidade. E aí, então, fica o nosso terceiro aprendizado. Testar acessibilidade vai muito além do leitor de tela. É uma coisa muito ampla. Então, tem diversas coisas que a gente pode testar na hora de testar a acessibilidade. Não só chegar lá, navegar por teclado, ah, está conseguindo acessar tudo por teclado, está pronto. E um outro aprendizado que, na verdade, foi estudando essa questão da diversidade, que eu tirei, na verdade, do WIC, do W3C, é que inspeção e teste de desenvolvedores nunca serão tão efetivos como o confronto direto de usuário com o site. Ou seja, se você não chamar o usuário com deficiência para testar o seu site de alguma forma, então, você não vai chegar tão bem quanto você poderia. É importante tentar chegar nesses usuários. Está certo? Então, a gente também está tentando chegar, aos poucos, atrás desses usuários. E, bom, fica a questão, como a gente lida com tanta diversidade, se a gente, muitas vezes, nem tem noção de como essas pessoas usam. E aí, tem pessoas que já foram atrás de como lidar com essa diversidade e escreveram uma especificação. O pessoal do W3C escreveu a especificação do WCAG, que é um padrão mundial de acessibilidade. Então, a gente foi estudar esse cara. E eu recomendo que todo mundo que for colocar acessibilidade no seu site, vá lá e estude. Dê uma olhada, pelo menos, por cima, porque é bem grande, né? Dê uma olhada em algumas coisas que talvez sejam mais relevantes para o seu site. Porque ele é bem amplo. Ele fala de vídeo, fala de áudio, fala de cores. Enfim, dê uma olhada só para, pelo menos, ter uma noção de algumas coisas básicas que você pode fazer para melhorar. Mas, claro, como é muito diverso, principalmente no começo, você pode acabar esquecendo. Então, existem ferramentas que podem te ajudar a verificar essa acessibilidade. Então, lá no próprio site do WCAG, tem uma lista de ferramentas que você pode usar para validar essa acessibilidade de uma forma mais automática. E aí, inclusive, a gente testou uma que eu gostei bastante, que eu chamo a Wave. Que é de uma organização chamada WebAIM. E esse Wave é legal porque ele mostra vários pontos de acessibilidade que ele vai avaliando no seu site de uma forma espacial. Então, você pode ter uma noção de onde está aquele problema de acessibilidade bem rápido. Inclusive, se você colocar o mouse em cima, ele também te mostra a descrição do problema lá já na hora. E aí, ele descreve, por exemplo, a gente não tem um H1 na nossa página inicial. Isso pode ser um problema porque falta um pouco de contexto para o usuário. E ele pega até alguns problemas um pouco mais semânticos. Por exemplo, nosso alt e o nosso title nos nossos produtos são iguais. Então, fica redundante. Redundância, a gente foi testando lá o nosso site com leitor de tela. Quando tem alguma coisa que é redundante, você fica ouvindo aquela voz lá falando para você o tempo todo. Aquilo lá cansa muito rápido. Inclusive, o pessoal hoje em dia quer saber qual é o atalho para fazer ele parar de falar. Ou pelo menos esse eles querem decorar. Porque é bem cansativo. Então, quanto mais enxuto se puder deixar sem perder a clareza, melhor. Então, ele dá essa informação também. Mas, rodando essas ferramentas, a gente também percebeu uma coisa. Eles ajudam esses testes automatizados. Mas, eles não garantem acessibilidade. Porque a gente já tinha feito o teste pessoal, manual, encarnando as pessoas. E tinha pego coisas que ele não pegou. Então, ele é muito bom. Ele mostra várias coisas que, inclusive, às vezes são fáceis de corrigir. Mas, é importante a gente se colocar também no lugar do usuário e testar manualmente. Ver se realmente aquilo lá está usável. E, bom, como a gente precisava se colocar na mão no lugar do usuário, a gente começou a colocar a mão na massa. Tentar resolver alguns problemas de acessibilidade no nosso site. E, um deles era o nosso menu de vendedor. A gente tem lá um menu que tem várias opções para o vendedor, para ele gerenciar os pedidos, gerenciar os produtos dele. E, esse menu não estava muito legal. A gente testou com o leitor de tela e ele ficava lendo umas coisas meio estranhas. Então, a gente simplificou esse modelo. E, tentou deixar ele mais enxuto, então, para a gente poder estudar em cima dele a questão da acessibilidade. Então, vou tentar mostrar aqui para vocês um pouquinho desse caso de estudo. Então, a gente tem aqui um arquivo. Espera aí. Eu ia mudar o esquema de cores e esqueci de mudar. Mas, está todo mundo conseguindo ver? A parte de baixo não tanto, mas eu vou tentar deixar para cima. Então, menu, carrinho, menu, simples. Checkbox, base. A gente lá no Elo 7 tem uma prática de tentar deixar o site funcionar o máximo possível sem JavaScript. Então, nosso menu, por exemplo, funciona sem JavaScript. Como que a gente faz? Checkbox hack. Já ouviram falar? Levantem a mão quem já ouviu falar. Bom, vou explicar rapidinho para quem não ouviu falar. A ideia é que você consiga manipular o que é visível ou não na sua tela usando um seletor do CSS, o Checked. Então, aqui no nosso CSS, a gente tem uma declaração aqui com o input Checked, o Checkbox. Por isso que se chama Checkbox Hack. Quando ele está Checked, ele ganha essa pseudoclasse. E aí a gente coloca DisplayBlock no que a gente quer mostrar. Que no nosso caso é o menu. Então, dessa forma a gente consegue mostrar e esconder elementos na tela. E aí eu vou tentar mostrar aqui no Windows, porque no Windows que eu consegui fazer o leitor de tela funcionar. Só um momento. Ele está cortando minha tela. Vou tentar redimensionar a tela aqui de novo. Talvez... Quem já usou o leitor de tela aí? Levanta a mão. Até que bastante gente. Eu esperava que fosse menos ainda. Mas, para quem nunca usou o leitor de tela, vai ser bem estranho ouvir o leitor de tela falar. Eu espero que eu consiga fazer ele falar. Mas, para quem está acostumado com o leitor de tela, a voz que a gente precisa usar para ouvir, conseguir entender o que ele fala no dia a dia, é muito lento, na verdade. Quem usa leitor de tela no dia a dia, usuário com deficiência visual, ouve na faixa de 300 palavras por minuto. É muito rápido. Enquanto isso, eu deixei nos 30, 40 aqui para a gente conseguir entender alguma coisa. Então, vou ligar o Jaws aqui, leitor de tela do Windows. Está cortando um pouco ali também, né? Vou tentar tomar esse cuidado. Ele está meio lento, porque está rodando em uma máquina virtual. Importante ter som também, né? Se não, não sai. Então, vou tentar abrir aquela página. Bastante coisa que ele fala, né? Mas, se a gente for navegando pelos links aqui... Então, ele fala martel, caixa de verificação não marcada. Imagina que você não viu essa página. Você consegue ter alguma ideia que isso é um menu? Exatamente esse é o problema que a gente tem na maioria dos nossos menus drop-down no site. Então, é um caso que a gente precisava realmente atacar, né? E aí, você aperta espaço para abrir o menu? Espaço. Marcado. Marcado. Legal. Você não sabe que tem um monte de menu aberto lá embaixo agora. Então, a gente foi estudar como deixar esse cara mais acessível, né? E aí, eu vou mostrar rapidinho aqui a versão final. A gente colocou algumas marcações a mais no checkbox e na label, para que ficasse mais fácil... Para que o leitor de tela, então, lesse corretamente essa informação. Então, por exemplo, a gente colocou o atributo role com o valor button. Que aí ele para de falar caixa de seleção. Ele começa a falar que é um botão. E aí, quando você junta o role button com o area has pop-up, ele fala que é um pop-up button. Um botão que abre um pop-up. E um pop-up nada mais é do que um menu que abre lá com algumas opções a mais. Então, só de colocar esses dois atributos, já fica mais claro para o usuário o que é. Já fica claro que não é exatamente um checkbox na função original dele. Mas, que é um menu. E aí, a gente colocou também um area label para deixar mais claro o que é isso daqui. Para deixar claro que isso daqui é um menu. Então, a gente colocou lá abrir ou fechar menu martel. E, além disso, a gente teve que colocar uma coisa que no começo a gente achou estranho. A gente pegou a label do checkbox, que a gente achava que era importante para o leitor de tela. E colocou um area hidden true. Ou seja, falou para o leitor de tela não ler esse cara. Então, por quê? Porque a gente percebeu que ele estava se repetindo. Estava ficando redundante. E aí, no final, ficou uma zoabilidade mais bacaninha. Então, vou abrir. Adressant. E. EAB. Enter 10.0.2.2. Menuzinho de teste. Sabe abrir ou fechar menu martel. Botão de menu recolhido. Space. Deu uma travada. Marcado expandido. Nova página de guia. História link. Então, agora ele falou um pouquinho diferente. Ele falou menu expandido, quando eu apertei o espaço. E nesse leitor de tela ele não fala, mas no voiceover, que a gente usa mais lá no nosso trabalho, que as nossas máquinas são Mac, ele fala também quantos itens tem nesse submenu. E isso ajudou a gente também a aprender uma outra coisa interessante. Então, vou voltar aqui para a apresentação rapidinho. Antes, só mostrar uma coisa no código. Essa questão de ele falar que está expandido ou não, é uma coisa mais dinâmica. Isso foi a única coisa que a gente não conseguiu fazer sem JavaScript. O nosso objetivo era continuar não dependendo de JavaScript. Aí, isso a gente... Ai, desculpa. A gente colocou um JavaScriptzinho aqui no final para mudar esse atributo área expanded de falso para true de acordo com o estado do checkbox. E aí deixar mais claro esse estado para o usuário final. Então, aprendizados com essa parte do menu fly-out. É o termo mais... É o termo técnico que eles usam para esse tipo de menu de navegação. Então, marcação excessiva prejudica a acessibilidade. A gente sentiu isso na pele. Quando a gente estava fazendo esse menu, no começo, a gente tinha os links lá dentro de UL, LI. A gente estava pensando, não, é semântico, né? Deixa mais acessível. Só que aí ele não falava quantos itens tinha nesse menu. O usuário tinha que ficar navegando para descobrir quantos links tinha. Quando a gente tirou e deixou só nave dentro de nave para indicar submenu, aí ele ficou mais claro. Ó, esse é um menu de navegação que tem tantos itens. Ele já falava para a gente. Então, às vezes, menos é mais. E isso fica claro também na acessibilidade, né? E a gente também foi sentindo na pele que tudo influencia no funcionamento de um leitor de tela. Aquele área hidden, a gente não pegou de primeira. A gente pegou depois que foi testar com outro leitor de tela. Aí a gente testou de um jeito. Aí não funcionou naquele e parou de funcionar no primeiro. Ou seja, leitor de tela é um negócio bem complicado de usar, para começar, e que adiciona mais uma variável de complexidade. A gente não tem que mais se preocupar só com cross-browser, mas tem que se preocupar com cross-leitor de tela também. Mas, você não precisa também se preocupar com todos os leitores de tela, assim como não precisa se preocupar com todos os navegadores. Você define lá um escopo, ou alguns que são mais comuns, e toca para frente. Aliás, o oitavo aprendizado aqui, leitores de tela são incrivelmente complexos. Tanto é que a gente teve um dia que foi só para treinar o uso de leitor de tela, para treinar os atalhos para navegar, mostrar quais cabeçalhos tem na página, mostrar quais landmarks tem na página, entender o que é um landmark, e por aí vai. Eu poderia gastar mais tempo falando só sobre como funciona o leitor de tela, do pouco que eu já aprendi, que é realmente muito complexo. Aí, a gente fez esse exemplo do menu, aí partimos para outros casos, que a gente tinha de problemas de acessibilidade. O carrinho de compras do Elo 7 também tem seus problemas. E aí a gente fez uma réplica mais simples dele, com menos problemas já, porque era mais simples, e tentou resolver também. X. Deixa eu apagar aqui. Esqueci o nome do arquivo. Deixa eu ver rapidinho. Informe carrinho. Tirar o som um pouquinho. Pronto, agora sim. Bastante coisa, né? Ele fala bastante, vai lendo a página assim que carrega, e vai falando a estrutura, então para dar uma ideia geral para o usuário de como que é aquela página. Só que se a página tem mais coisas do que isso, é muito para o usuário ouvir, né? Então, muito provavelmente ele vai pular para alguma funcionalidade, vai pular para algum link, vai pular para algum campo de formulário. E aí se ele pula, por exemplo, para o campo de quantidade... Ele fala só, introduz o texto, um. Que é o valor que tem lá, né? O que é esse campo de texto? Não sei direito. Então, falta contexto para o nosso usuário aqui, né? Mesma coisa se ele for parar depois no link de remover. Desculpa. Sabe, fora da tabela, finalizando, tabela, coluna 5, linha 2, remover botão. Remover. Ele fala que é um botão para remover o produto. Só que, qual produto? Você precisa voltar para o começo da tabela para lembrar qual produto que é, para depois voltar para o botão de remover e remover o produto. Então, fica bem complicado isso, né? Aí, se a gente colocar uma marcaçãozinha extra... Alô? Deu uma cortadinha. Se a gente colocar um pouquinho de marcação no nosso HTML para deixar esse contexto mais claro, já ajuda muito o usuário. Então, a gente colocou aqui um área labeled by. Está um pouquinho cortado entre uma linha e outra. Apontando os IDs dos campos da tabela que têm o rótulo desse cara. Então, por exemplo, o campo quantidade tem duas labels. O prod1, que é o nome do produto, é um span um pouco antes na tabela. E o quantidade, que é o cabeçalho daquela parte. Então, quando a gente abre essa página agora com essa marcação, a gente já dá uma diferença muito boa para o nosso usuário. Vou dar uma cortadinha aqui. Muito mais claro, né? Ele fala qual é o produto, fala qual é o campo que você está editando. E aí, sim, ele fala que é um campo editável e o que tem lá dentro. Então, esse contexto, e aí se foi o aprendizado dessa parte, foi o aprendizado desse segundo trabalho que a gente fez, desse segundo cenário que a gente tentou atacar. Então, pensa nisso quando você estiver lá testando. Será que o leitor de tela está dando contexto para o meu usuário? Ou, de uma forma visual, será que tem contexto para o meu usuário do que ele está fazendo naquele momento? Um outro caso que a gente pegou essa questão do contexto foi encarnando uma pessoa que tem deficiência de memória, que ela esquece o que ela está fazendo, ela tem déficit de atenção. Então, chegou uma mensagem lá para ela no chat de venda, aí ela foi lá, olhou outra coisa, daqui a pouco ela esqueceu que tinha aquela mensagem para responder. Então, não tinha aquele contexto claro do que tinha acabado de acontecer. Então, o contexto é muito importante, principalmente se você não está enxergando. Tudo bem? Ou se você tem alguma deficiência de memória. E aí, por fim, a gente foi estudar... Na verdade, não é o fim, né? A gente não terminou com esse grupo de estudos. Mas, para terminar, o que eu queria compartilhar com vocês hoje. A gente foi testar formulários de uma forma mais geral. A gente foi testar... formulários para ver se eles estavam acessíveis também. E aí, a gente percebeu que... A gente percebeu que o HTML básico... Eita! Será que eu estou com um vírus? Na minha máquina virtual. A gente percebeu que a sintaxe básica do HTML de colocar label nos campos, de usar os atributos de validação do HTML5, já deixavam o nosso formulário acessível. E qual que era o problema? Quando a gente colocava a JavaScript na jogada. Então... Deixa eu ver, está a JavaScript ligada aqui? Essa validação que está aparecendo é colocada via JavaScript. Tudo bem? E a gente percebeu que, para deixar isso acessível, a gente precisava fazer alguma coisa a mais. Porque, senão, o usuário tentava submeter o formulário e não tinha feedback nenhum. Ele dava enter e ficava lá. Inclusive, no TDC, que eu participei em julho, o David Marks, da LocalWeb, compartilhou sobre acessibilidade em formulários. E ele falou de um caso de uso, de um caso real, que ele foi testar com uma usuária deficiente visual, um formulário. E a usuária chegou e falou para ele, eu não estou conseguindo cadastrar produtos. E aí, ele foi olhar lá na tela e já tinha cadastrado três. Só que o formulário não estava dando esse feedback para ela. Aparecia a mensagem bonitinha, verdinha, lá em cima. Só que o leitor de tela não falava porque ele não tinha programado nada para que fosse falado. Então, a gente colocou umas modificações numa Libia Open Source nossa, de validação de formulário, para que essas mensagens de validação sejam marcadas com a área Described By. Que aí você pode apontar no seu campo de texto para um outro componente da página. Deixa eu pausar aqui minha máquina virtual. Não vou ter tempo de demonstrar, isso aqui é muito detalhe. Mas, um atributo só, de apontar para outro atributo, uma coisa relativamente simples, está certo que a gente apanhou um pouquinho para fazer. Vou abrir aqui o arquivo HTML só para mostrar rapidinho. Na verdade, o arquivo HTML não é tão interessante. O negócio está no JavaScript. Então, só de colocar isso daqui, uma linha de código, colocar o área Described By, deixa eu colocar mais para cima para ficar mais fácil de ver, a gente já melhora a acessibilidade do nosso formulário, dá um feedback. Porque aí no momento que ele submete, muda esse Described By, e aí o usuário sabe que deu algum problema. O ideal é que você coloque também um Role Alert lá na sua página, para quando aparecer a mensagem de erro de validação, apareça uma mensagem geral lá em cima da página, dizendo, por exemplo, seu formulário tem erros de validação, verifique. E aí o usuário sabe realmente o que está acontecendo. Mas, então, o HTML por si só já tem uma semântica bem legal, e os maiores problemas são quando a gente tenta subverter um pouco desse HTML, como a gente subverteu com o Checkbox Hack, com o JavaScript, e outros truquezinhos mais. Então, isso são coisas que a gente faz direto, então são coisas que a gente precisa tomar cuidado. E aí eu só queria compartilhar esses exemplos para mostrar algumas técnicas que a gente foi aprendendo. É um começo, que a gente vai começar a colocar agora aos poucos no site. A gente está fazendo agora no nosso grupo de estudos algumas modificações menores no site para colocar isso na prática. E fica, então, como dica de alguns exemplos onde as técnicas de acessibilidade podem ajudar aí no desenvolvimento do site. Então, o último aprendizado, muito cuidado com acessibilidade e JavaScript, porque o JavaScript pode zoar a sua vida. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado pela atenção. Deixa aí meu e-mail, meu Twitter, para a gente trocar ideia depois. Beleza? Valeu. Valeu, Luiz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.